E eu vou pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Fultuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, a quebrada da maré Fultuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, a quebrada da maré De novo De novo Sei que é para me matar O seu olhar O seu olhar Linda como a flor do mar Foi do mar Deseja Deus aceita o mar E chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Fultuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia Fultuando pelo céu, na sua boca Deseja Yeah, yeah Digno Yeah, yeah Digno Digno Eu queria me esconder um dia desses No cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seus pensamentos Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força de amor que te deixa doida Pra de ouvir você dizer que hoje seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora de ruído de estrelas Viram flores e me formam o seu jardim Quero ser o alívio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto Um beijo que te deixa conta e te molha a boca Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Quero ser o vento forte em seus cabelos A mordida na maçã que não se esquece o gosto Um beijo que te deixa conta e te molha a boca Quero ser o vento forte em seus cabelos Quero ser o vento forte em seus cabelos